Deixe-me roubar o teu coração Diego, por favor, me perdoa. Eu pensei de verdade que você ia conseguir se apaixonar por mim. Diego. Eu. Você sempre foi tão legal comigo. Diego, eu não tenho formas de te agradecer tudo o que você fez por mim. Absolutamente tudo, de verdade. Você lembra que eu fiquei te dizendo que mandei uma mensagem para te agradecer sobre a foto da minha mãe? Você recebeu? É, eu recebi. Sabe qual foi o problema? A esperança, Ana. Eu já tinha te falado. A esperança. Eu queria me convencer que mais cedo ou mais tarde você ia me amar. É que eu tentei, Diego, tentei. Eu juro que eu queria conseguir. Depois de tudo o que aconteceu, da briga com o meu irmão, do infarto do meu pai, desse acidente, eu tenho que aceitar que eu não tenho você, Ana, que não é minha. Diego. Eu não posso mais esconder isso. E é verdade, você foi sincera comigo desde o primeiro momento. Você não tem culpa. Ai, Diego. Quero que fique tranquila, Ana. Eu quero que saiba que eu não tenho nada para te perdoar. Ai, como não tem? Por favor, me perdoa, Diego. Diego. Eu estou me sentindo tão culpada. Não se sinta culpada, Ana. Ah, Diego. Tem coisas que não foram destinadas a funcionar. Por mais que a gente se esforce. Como diria o meu sobrinho, Nando. A vontade humana não pode com a força da natureza. E sabe de uma coisa? Finalmente eu me dei conta do que sempre esteve na minha cara. Você e o Fernando tem que ficar juntos. Não, Diego, não diga essas coisas. Por favor, não. Diego. 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 Acredita? O Nicolas disse para ele que como ele me ama e é mais ou menos da minha idade, nós podemos ser felizes. Então meu pai continua com isso. Ele disse que não quer estragar a minha vida. Que não quer ser um peso para mim. Ainda mais agora, com o infarto e a operação. Ele quer que eu seja feliz com o homem da minha idade. Você não sabe como isso me magoa. Que? Ah, me ajuda com isso, Fanny. Aliás, seria ótimo vocês me darem uma ajudinha. Tá bem, então. Como assim? Que abuso? Você nem pediu, por favor. Como é que se diz? Ah, nem pesa muito, Fanny. Segura aí. Esses livros são para quê? Para as minhas meninas. Como? Eu queria me adiantar, mas é melhor que a gente vá junto. Temos que ir depressa porque o ônibus não passa aqui nessa rua. Mas eu estou com o meu carro. Não. Não acha uma boa ideia a gente ir no seu carro, Fanny. Aliás, temos que criar uma conscientização ecológica. O que que te deu? Consciência ecológica. Ah, ele se acha muito esperto. Não é. É na casa da Mercedes, não é? É. Fica muito longe. Ah, eu não sei que... Por quê? Cheira muito mal para o seu narizinho de princesa? Lenin, para a sua informação, essa não é a primeira vez que eu entro num ônibus. Ah, você já usou transporte público muitas vezes. Sim. Tá bom, foi só uma vez que o meu namorado ele me fez andar por... Ah, eu sou... Ah, motorista. Também não foi a primeira vez que eu saí voando. Primeira regra, se segura no ferrinho. Sim. Já pode me soltar, né? Vai do ódio ao amor, né? Tá mais pra ódio. Quer uma caminhada? Eu tenho várias cores, hein? Olha aí, olha aí. Dá pra ver que é de qualidade, né, senhora? Olha aí, lindinha. Ajuda o camelô a levar o pão pras crianças em casa. Baratinha, baratinha. Só duas moedinhas. Mas olha só, eu gostei mais desse aí. Vai lá, vai lá, dá uma olhadinha. E a senhora, quer dar uma olhadinha também? Deixa que eu pago um de cada. Papai, como você está? Oi, Fernando. Acredita que eu me sinto muito melhor? Acho que lá em cima me deram outra chance. E eu vou aproveitar. Que bom. Vamos caminhar. Espera, não, não, não. Me deixa. Eu consigo sozinho. Olha, olha. E eu me perguntando de onde puxei essa teimosia? Não é teimosia, Fernando. Se chama tenacidade. Bom, nesse caso, você deveria ser mais tenaz no seu casamento. Pelo que vejo, já falou com a Jenny. Juan, papai. Tá, e o que tem? São amigos de muitos anos. Eles se dão bem. Olha, pra mim, o Johnny é um bom homem. Olha, essa decisão não é sua. Se a Jennifer não quiser... Não, não, me perdoa, Fernando. Essa decisão é minha. E tem mais. A decisão já está tomada, tá? Ana. Oi. Oi. Você me assustou. Desculpa, como é que foi com o Diego? O Diego é um ser humano realmente muito bonito, Natália. Não deixe ele ir. Ai, obrigada, Ana. Eu não vou deixá-lo ir dessa vez. Muito obrigada. Obrigada. Cuida dele. É que ainda não me disse em que posso ajudá-la, Yolanda. Eu queria muito descobrir, Dorival. Tem algum problema no apartamento, senhora Yolanda? Ah, é? Um vizinho barulhento que dá umas festas de assim e outro também. Se chama Laupo. Não, 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 não. Paul. Não, não. Paul. Paul. Claro, Paulo. Não sabe como eu lamento, senhora Yolanda. Lamenta? Não, também não precisa ficar assim. E vem colocar no lugar esse tal de Paulo. E passa aqui pra tomar uma margarita comigo. Eu acho perfeito. Ele tá doidinho por você, Fanny. Ai, mas que forma de demonstrar, né? Além disso, Edith, eu vou ter que repetir pela décima vez. Eu tenho namorado. Mas eu não tô dizendo nada. Eu sei que o Lênin gosta de você e pronto. Relaxa. Você está bem, Henrique? Sim, sim. Eu me sinto muito bem, tá? Mas eu tenho muito trabalho, Linda. O que você quer? Na verdade, não quero nada. Vim pra me despedir. Tchau. Ai, mas que grosso. Eu não te dei a presidência da empresa pra você me tratar assim. Eu já disse que tô trabalhando. Você não viu que eu tô trabalhando? Não entendeu? Tá bom. Eu já ouvi que você tem muito trabalho. Você já me falou isso. Pra onde vai? Eu vou pra Nova York. Me casar pela terceira vez. Eu vou viver num apartamento de frente pro Central Park. Ah. E por quanto tempo? O tempo que um álido durar. Quantos anos tem? 83. Eu ainda não sei pra quem eu vou delegar minhas ações no conselho da empresa. Eu só espero que você consiga ser medianamente eficiente. Do jeito que era o Fernando Lascurá. Eu sou melhor do que o Fernando Lascurá. Muito melhor! Bruno, olha, essa é a Edna. Edna, eu te apresento o meu amigo Bruno. Muito prazer, Bruno. Ah, que prazer. Mas o prazer é todo meu. É um privilégio. Muito prazer, senhorita Edna. Não, não. O prazer é meu. Muito obrigada. Ai, nossa, olha que bonitinho o cachorro. Escuta, Johnny, essa mulher é uma beleza. Não foi ela mesmo que saiu na... Exatamente isso aí. É, ela não estava naquela... É, como Deus a trouxe ao mundo, mas fica com a... Eu me lembrei muito bem, mas ela estava muito... Como é que eu posso dizer? Ela estava sem roupa e agora está bem vestida. É, eu não sei se isso é bom, mas... Isso, muito bem. São crianças abandonadas. Órfãos, com problemas familiares, grávidas. Vítimas de violência familiar. Já vou aí falar com você, Erika. Tudo bem, a gente se vê. Olha, eu, Lenin. Oi, gente. E aí, pessoal? Vem ver todo mundo, vem todo mundo. Aquele abraço. Olha eu aqui. Ah, peraí, peraí. Olha só, eu trouxe poesia. Quem aqui gosta de poesia? Olha essa história aqui. As suas ordens, senhor. Você tomou seu tempo, não é? Como assim, senhor? Sabe... Eu estive pensando numa coisa, Leon. Pode dizer, senhor. Você anda me espionando? Não, senhor. Por que essa pergunta? Todo mundo nessa empresa está contra mim? De jeito nenhum, senhor. Eu não compro essa história. Você está contra mim. Você não quer que eu tenha sucesso como presidente da empresa. Você não superou tudo o que aconteceu entre a gente, não é? Eu não estou entendendo. O senhor me ofereceu o trabalho. E por que você aceitou? É verdade que eu não confio no senhor, mas eu preciso do dinheiro. Você não me engana! Está despedido? Saia daqui. Saia daqui! 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 Saia daqui!